Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Que Deus abençoe vocês, cada um de vocês com sua família, que haja luz na sua casa, que haja prosperidade, amor, paz e alegria para vocês. Que Deus livra vocês, cada um de vocês, seu familiar de todos os perigos que há neste mundo. Gente, a gente tem hora que dá assim de cara com as coisas que a gente nem acredita, né? Nessa família Camargo. Por tudo que o Zezé fez com a Zilu, a gente já imaginava, mas não chegava, a gente não imaginava tanto as coisas que esse povo faz por trás. Nessa família Camargo, tem mais fumante aí entre esses velhos aí, tem mais fumante aí, cachaceira aí, e coisas que a gente nunca nem imaginava, né? A Vanessa não teve jeito, gente. A Vanessa está, igual eu falo para vocês, gente, a Vanessa está no BBB porque ela está precisando de grana e o Zezé não dá, o Zezé não dá. O Zezé não dá, o Zezé ajuda ela, mas a grana que realmente ela precisa, ele não dá. Quer dizer, esse tanto de casa que ele deu para a amante, né? Ele não deu nenhuma para a Vanessa. O Zezé não deu nenhuma casa para a Vanessa, sabe? Eu, se fosse filho meu e tivesse uma situação assim, eu dava uma casa, né? Você dá uma casa, não é para a pessoa morar, é digno, né? E esse é o sangue também, né? Se a gente faz para o estranho, se a gente tiver, quanto mais para parente, para filho, né? Então, gente, o Zezé, no meio desse tanto de trem que ele dá para a Graciele, ele não dá uma casa para essa filha dele, porque ela não podia recusar. Ele falasse, eu dou, estou dentro de presente, há para pegar e pronto, né? Agora, é igual eu falo para vocês, família para ele, ó, ainda fica essa Vanessa feita uma boba aí, punindo para o lado dele, né? Então, quer dizer, acontece tanta coisa no meio desse povo que a gente nem acredita, né? O Igor, gente, passando necessidade, eu não sabia disso. Igual eu falo para vocês, cada dia é uma coisa diferente, cada dia a gente fica mais boba, né? O Igor aí, né, que não trabalha mais para o pai, porque o pai é egoísta, né? Enquanto estava dando certo com a amante, ele aceitou, depois que teve... Gente, nem era motivo para mandar o Igor embora, sabe? Muita gente aí falando que o Igor voltou a trabalhar para o pai, não voltou, gente, não voltou, tá? Não voltou porque o Igor, ele é digno, ele não é de duas caras, não. Ele não quis voltar, tá? E o Zezé também não pediu para ele voltar, ali são duas pedras, né? Um é pedra, o outro é pedra, então ninguém se rende, é mesmo? Então, gente, o Igor passando necessidade aí, né? Todo mundo sabe que o Igor não é rico, não é milionário, não canta, né? Ele não tem aí uma profissão, agora tem, porque ele fez o curso, né? Ele fez faculdade de administração de empresa, né? Então, agora ele tem esse estudo aí, que é o pai dele que pagou para ele fazer, para ele poder tomar conta das finanças do pai. Mas a Graciele não querendo que o Igor ficasse tomando conta das finanças do pai, porque aí não tinha como ela gastar, não tinha como ela acabar com o dinheiro, dar presente para a família dela, casa, carro, para a família dela, ela acabou arrumando encrenca, arrumando fofoca, arrumando intriga, e acabou que aí o Zezé dispensou o Igor, tá? Quer saber? O Zezé nem dispensou o Igor foi por causa do que aconteceu, dispensou o Igor por causa de fofoca da Graciele para ele. Ah, a Graciele andou falando coisas horríveis do menino para o pai, do Igor, né? Para o pai, né? Ela tem sujeira igual, ela é suja, essa mulherzinha é suja, ela é suja, sabe? Eu não sei como é que ainda tem gente que segue essa Graciele, porque essa mulherzinha é suja. Ah, largou da Zilu porque tinha amor nela. Que amor o quê? Que amor o quê? Que amor é esse? Que amor louco é esse por causa de bunda? Tem dose, Lua mulher bonita, comportada, tem postura, respeitada, nunca foi pizza na mão de entregador que perdeu o endereço? Ah, que nada, isso é tudo erotodia, isso é tudo é coisas que faz aqui, faz ali, chupa pepino, com pimenta, isso aí é tudo isso, tudo isso. Tem gente que vira a cabeça por causa dessas coisas, tem gente que faz tudo por causa dessas coisas, é uma loucura danada, né? Que loucura, que doidura danada, não respeita nem a família, troca a família por causa de, ah, eu vou cuidar de mim que meus filhos cresceram. Ah, pelo amor de Deus, por que você não largou a Zilu quando você estava só com a Vanessa? Você esperou ficar rico primeiro para depois meter o pé na bunda da mulher, ainda humilhar ela com uma bicha dessa do lado aí? Você vai ter o que é seu, Zezé, mais cedo ou mais tarde você vai ter o que é seu. Você pode ter certeza, o que você fez com a Zilu você vai passar, você vai ver o que é uma depressão, o que é um abandono, o que é ser falado, chamado de feia, né? O que é fazer tudo o que você fez, você vai passar tudo isso, Zezé. Mais cedo ou mais tarde você vai passar tudo isso que a Zilu passou. Vai voltar em dobro para você três vezes. Agora, ai, está xingando a gente, está falando mal da gente, hein? Vocês querem que a gente dê o que para vocês, hein? Vocês querem que a gente fale, nossa, que família exemplar! Meu Deus do céu, que família linda! A Dutério trocou a Zilu por causa de bordério, não é mesmo? Trocou a Zilu porque tem lá o pepino que come, o pepino que dá, o pepino que sai, o pepino que entra e tal coisa, não é mesmo? Trocou a Zilu por causa dessas bacharias, não é mesmo? É! Só que isso aí é coisa do demônio, a pessoa quando gosta de muitas coisas assim, essas coiseiras, essa coisa não é de Deus não, é do demônio, né? Então, ele vai passar tudo o que a Zilu passou. Tudo o que a Zilu passou, coisa por coisa, a Zilu passou. E ele vai passar, não adianta fã dele vir aqui brigar, não adianta ninguém brigar, ele vai passar, ele vai passar. Tudo o que a Zilu passou, ele vai passar. Ah, mas vai! Vai, vai sim! Tá? Lógico que ele vai passar. Toda pessoa que faz maldade com os outros, ele tem que passar por tudo aquilo, viu, gente? Tem que passar, não pode cair em vão, né? Então, aí, gente, o Igor em dificuldade aí, né? Eu até fiquei achando estranho, eu falei, mas, gente, é o Igor passando dificuldade, né? Mas não é de se estranhar, né, gente? Porque o pai dele trocou os filhos pela amante, né? Trocou, não quis mais os filhos. Até os netos ele tá deixando de ver mais, não quer ver mais, porque a Graciele não pode ir na casa da Camila, porque a Camila faz cara feia pra ela, a Camila trata ela super mal, sem graça. Quando ela entra na casa da Camila, dizem que ela falou que o mundo muda, que ela fica igual pedra de gelo, tanto a Camila tratar ela com desprezo. Mas você queria ter tratado no quê? A pão de ló? Nossa, doce, brigadeiro, tudo que ela quer, né? Só que não é assim, né, gente? Ela não é bem aceita. As pessoas aceitam ela na família Camargo por causa do Zezé, porque depende do dinheiro do Zezé, né? Então é por isso aí.